Fala galerinha, como é que você está? Só alegria, hoje o vídeo vai ser diferente, como sempre, porque é isso mesmo. Gente, hoje o vídeo vai ser muito legal, hoje o vídeo é um vídeo que vocês gostam muito. Futebol, chutar bola, assim, mas não vai ser em campo, entendeu, gente? Aqui não tem grama, aqui é chão. Eu falei que é na quadra, né? É, aqui é um chão, quadra. E quem vai participar com você? Ó, os participantes deste vídeo hoje vai ser o Júrinho. E aí, Bapê, beleza? Tranquilidade? Você deu uma crescida, né, Bapê? Lógico mesmo, meu amigo. Tá certo, quem é o outro? Deidão. Vem cá, Deidão. Aí, ele aí, ó. Tá bom, meu filho? Bom. Então, amendoim, como é que vai ser essa brincadeira? Você vai explicar pro povo aí? Vou explicar, me dá esse dadinho aqui, Val. Certo, é um dado aí. Primeiramente, mostra o gol. Mostra o gol? Mostra o gol, ó como é que ele tá colorido. Ele virou, o que é isso aí? Carnaval, folia? Mas você tá vendo essas cores tudo tendo dado. Então, quando eu virar o dado, tipo, caiu nesse daqui, ó. Azul, que é o seis. Mesma coisa daqui. Aí eu vou ter que jogar na mesma cor. Aí vai somando. Quem tiver... Não, você não ganha um ponto, não. Você ganha um ponto no dado, meu filho. Seis, olha lá. Vê. É. Então, vai, eu ganho seis pontos. Por exemplo, falar pra vocês que agora, vocês rodou o dado, vai cair em outra cor. No quatro, o quatro é verde. Então, você tem que insertar o verde aqui de cima. Esse verde ali. Aí ganha quatro pontos. Aí ganha quatro pontos. E quem tem esse número aqui? Isso. É o número, é a cor e o número que tá no dado que vai valer os pontos. Entendeu, meu chapa? Quem tiver mais pontos no final, ganha. Bom, agora, mas antes, deixa o leque, a carnaval é comendo pra ficar bom. Galerinha, pra ver quem vai começar, vamos tirar aqui no dois ou um. E qual vai ser a distância, minha filha? Dessa, ele amarela aqui, ó. Daqui, no tiro livre? É, dele. Aí você vai escolher a cor que vai sair, você vai mandar a lenha cá. Já vou adiantar. Isso aí não vai acertar nada. Ai, ai, ai. Ele vai ver, cara. Então, vamos lá, então. Dois ou um. Ó, Deidão primeiro, hein? Eu sou o segundo. Então, vamos lá. Deidão primeiro, vindo em segundo e bater terceiro. Então, vamos lá, Deidão. Tá preparado? Eu vou jogar o dado aqui, a cor que sair. Opa, seis. É a cor azul lá. Azul claro, viu? Ponto. Não, foi fácil demais, velho. Seis pontos pro Deidão, viu? Agora é eu. Tira o dado, Deidão. Ó, azul escuro. Lá em cima, valendo três pontos. Quero ver essa pontaria, tá boa agora, minha filha. E... Errou, acertou o vermelho. Papi, só uma vez agora. Azul, mas... Ih, azul escuro também, do mesmo minuinho. Três. É, tacetário que deu na bola. Não, mas foi a hora da bola. Mas agora vem Deidão de novo. Roda, roda a roleta. Seis. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aê, Deidão. Era a chance de abrir doze pontos de frente, minha filha. Joga, minha filha. Vamos jogar assim agora. Seis. Ai, ai, ai. Não, aí tá fácil, hein. Ai, meu bom. Não, 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 não. Acertou. Ponto. Deidão, vamos. Seis pontos minuinho. Ei, Bapê, ele tá sem pro seu lado. Vamos, Bapê. Olha aqui, Bapê, vai virar coisa. Vamos, Bapê. Pode jogar? Pode, cai seis, cai seis. Cai quanto? Seis. Velo, tá? Um, com o amarelo. Aê, pelo menos um pontinho. Lembrando pra cá, seis pontos pro Amendoim, seis pontos pro Deidão e um ponto pro Bapê. Mas galerinha, se a gente estiver gostando do vídeo, deixa o dado que o canal vai comer pra ficar bom. Quem que o Poate vai ganhar, hein? É, minha filha, se a gente vai ganhar, comenta aí nos comentários. Eu acho que quem vai ganhar é um dos seis, três. Vai, joga aí, meu filho. É, que é a altura? Um, lá no amarelinho. Ah, o Deidão, ah não, ué. Você começou bem a guardar assim? Vai, minha filha, roda essa roleta aí, esse dado. Um. Agora perdeu, existe o palco azul. Aê, Mendoim. Eu sei fazer sete pontos agora. Ah, não, ué. Tenha paciência. Não, eu vou rodar agora. Ah, não, ué. Ah, não, ué. Ah, não, ué. Seis. Boa sorte, enfim. Nossa! Você está com o pé muito ruim, gente. Não, não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, pera aí, não. Você está muito ruim. Eu vou chutar uma aqui agora, aqui. Roda o dado ali, pra não falar que eu estou tapiceando. Roda o dado aí. É. Ah, não, vamos lá. Ai, ai, ai. Vai. Ih, você tampou, Rafael. Tampou? Tampou. Tá, mas tá bom, acertei. Bora lá. Quem já fez agora? Deidão. Tampalha aí, então. Ah, não. Ih, ah, não. Seis. Não, meu filho, você erra agora, você vai acertar aqui pra bocada, viu? Vai. Aqui, ó. Tentou, Rafael? Até que fim, cara. Quantos pontos? Doze. Doze. Do... Não erra matemática não, Rafael. Não erra matemática, não, só erra chute, né? Dois, lá no vermelho. Então vai, meu filho. É, acertou mesmo o gol, parabéns. Vai, Leidão, joga esse dado aí, que eu quero ver esse cara fazer ponto. Ih, lá no vermelho de novo. Vai, meu filho. Quais? Quais? Agora vem aqui, então eu vou girar. Vamos lá. Como esse dado e capricha, vai. Capricha esse dado aí. Vamos ver. No vermelho, no dois. Ah, ah. Ô, o pezinho doceio tá muito ruim, viu? Dá aqui, deixa eu jogar agora no Bapê. Bapê, preparado? Pode jogar aqui? Nossa. Vermelho de novo, vai. Que isso, hein? Que isso, hein? Ô, pena que foi pôr um ponto. Mais dois pontos, você tá com um, três, viu? Então vamos girar o dado pro Deidão, gente, vamos? Deidão, mais uma vez pra você, meu filho. Três. O azul escuro lá, lá em cima. Vai, Deidão. Então vai. Uh, foi perto, hein? Passou perto, cara. Deixa eu ver isso agora. Agora tu caiu o seis e quer ver se não tem. O seis não, eu vou jogar um aqui com a Bão mesmo. Nossa, caiu o seis mesmo. Vai, Luê, essa é a chance aí, ó. Aê. Quais pontos? Doze. Doze, a doze. E o Mbappê tá com três. Mbappê, eu vou rodar aqui com o Dançor pra você. Ó, rodei o Macaiado, ó. Seis também. Nossa, mano. Ô, essa ação agora é seis, você vai ficar com nove, viu? Errou. Nossa. Ô, tem, tem base, não tem? Primeiro é o seguinte, cês tá gostando? Estou alisando o ponto. Doze pro Mendoim, doze pro Deidão e três Mbappê. Só que agora o esquema vai ser diferente. O seis vai poder escolher o ponto que cês quer acertar. Só que nem mudou lá, ó. O, o azul, claro, era o seis pontos e vai ser pra cima. Só que é o seguinte, a cor que cês escolher, se o seis errar ela, é o ponto que cês vai perder aqui. Por exemplo, cê vai chutar o verde. O verde vale com o verde claro lá, ó. Ele vale quatro. Aí, ó. Se você acertar, querer o verde e for chutar nele e errar, cê perde quatro pontos. A cor que cê escolher e cê errar, cê perde o ponto nela. Que cor que cê vai escolher, meu filho? O verde. Com o verde. Lá em cima? Tá lembrando, se cê errar o verde, cê perde quatro pontos, viu? Então, boa sorte, meu filho. Aí, 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 escolheu o mais difícil. Perdeu quatro pontos. Doze menos quatro, cê caiu pra oito, viu? Oito pontos pra você, ó. Minui, que cor que cê vai escolher agora? Cê vai pegar o verde da gaveta? Ô, Gemma, cê escolheu o mais difícil. Qual foi o mais difícil? Então, vai. Quatro pontos pra acelerar, então, se cê errar. Errou! Caiu pra oito. Menos quatro pontos pro Mendoim. Doze menos quatro, oito. Que cor que cê vai querer? Vou lá no azul. O azul claro. O azul claro nos seis pontos? Aham. Cê vai ficar negativo. Cê tem só três. Três mesmo. Tem certeza? Tenho certeza? Tenho. Ou assim mesmo, escolheu essa filha aí. Mbappé, Mbappé, cê tinha três pontos. Cê perdeu seis, cê ficou com três negativos. O juízo aqui me chamou. O Mbappé perdeu os pontos tudo e tá fora. Por quê? Porque tá negativo. Não. Cê tá fora a rodada, viu? Agora é só os dois. Quem perdeu os pontos tudo aí, se não acertar, vai perder, viu? Que cor que cê vai querer? O vermelho. É, dois pontinhos. Aham, então vai. Errou. Errou. Oito menos dois, seis. Cê acabou pra seis pontos, viu? Uhum. Zapi, quem cê acha que vai ganhar esse aí? Não sei. Hã? Sei lá. Mbappé, que número cê vai escolher? Eu vou no laranja é quanto? Laranja é cinco. Laranja. Certeza? Ou cê tem oito pontos. Então vai, Mbappé. Mbappé vai no laranja. Ah, pegou. Não. Pegou. Pegou? Pegou. 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 Pegou, olha no replay. Ipi, ipi. Chamamos o VAR. Realmente pegou em cima do laranja certinho. Oito com cinco. Treze. Meu filho, que cor só vai escolher agora? Vou no laranja também. Cê vai no laranja? Boa sorte pra você aí. O Deidão também vai no laranja. Um ponto pra você, viu? Treze pontos pra você. Que cor só vai escolher agora? Verde. Cê tem certeza? Deidão. Então vai no verde então, Mendoim. Quase. Treze menos quatro, nove. Nove pontos, Mendoim. Ó, Deidão. Essa última chance agora, cara. Cê tá com um ponto só. Que cor você vai escolher? Ou cê sobe ou cê perde. Lá no verde aí em cima? Dá uma boa sorte pra você, viu? Perdeu. Mendoim é campeão. Aê. Mendoim ganhou com nove pontos. Deidão ficou com três negativos. Mas o que cês acham? Cês gostou? Gostou. Foi justo, não foi? Foi. Eu dificultei um pouquinho no final, porque cê tava acertando demais. É fácil, né? Eu queria que cê escolhesse a cor da cês. Mas foi bom demais, né, Mendoim? Foi. Mas se cê gostou, deixa lá, fica a canela e comeu pra ficar bom.